Mãe cheia de graça, é aquela menina que vem e que passa Num doce balanço a caminha do mar Moça do corpo dourado, do sol de banho Você balança, é das que eu vou É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, beleza que não é só minha Ah, que ainda vem e passa sozinho Ah, se o quanto limar Tira, queimar o corpo inteiro Se enche de graça e fica mais lindo Por causa do amor Tiga, tiga Oscar de Oliveira, grande parceiro Senhor! Porque estou tão sozinho A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também pode ser sozinha Se ela souber Que quando ela passa O mundo inteiro Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor